Fala, paramétricos, tudo bom? Seguinte, hoje a gente tem um outro vídeo do seu código na oficina e essa série vocês dão aqui, disponibilizam pra gente, mandam pra gente o código de vocês e a gente vai dar uma olhadinha, tentar ajudar vocês, dar uma ajuda aqui, tentar otimizar alguma coisa ou outra enfim, vocês mandam e a gente dá uma olhada, beleza? Então, se vocês já gostaram do conteúdo, já se inscreve aqui no canal, já ativa as notificações pra não perder nada do que a gente tá botando aqui próxima vez pode ser um vídeo teu, tu não pode perder a notificação, né? Muito importante também, deixa um like se vocês estão curtindo o conteúdo é muito importante pra gente saber se vocês estão gostando do conteúdo, né? A gente tem que saber, obviamente e também, o que eu falo já nos vídeos, a caixinha de comentário, ela é aberta vocês podem comentar o que vocês quiserem, críticas, sugestão, feedback ah, se vocês fizessem uma aula sobre tal coisa, sobre isso aqui, isso aqui, pô, não e se fizessem dessa maneira, pode falar o que vocês quiserem, não tem problema algum, beleza? Importante também, nos seguir no Instagram, oficina.paramétrica lá, não só os vídeos, a gente põe conteúdo extra sobre Grasshopper, sobre design paramétrica, arquitetura paramétrica, tudo isso lá no nosso Instagram Então, no mais é isso, recados estão dados e vamos começar o vídeo Feito, olha só Quem mandou e-mail pra gente foi o Estevão e ele falou Boa noite, esse é um código que eu fiz com base nas suas aulas do ESSVH, né? Se fosse no Grasshopper, do Arbo Skin e do Digifab MTY Além de várias outras coisas que eu aprendi nos outros vídeos Perfeito, lembrando que, galera, se fosse do Grasshopper vocês tem que pegar o que a gente tá fazendo ali, aquela base, aquela lógica e tentar aplicar nos seus próprios algoritmos, nos seus códigos, definições, seja como for Certo? O código gera essa estrutura de módulos que são pirâmides cortadas em um plano que pode ser cortado, controlado, desculpa Além disso, esses cortes são mapeados para que os menores módulos possam maior abertura e os maiores menor, tá? Beleza Também listei os módulos se fosse o caso de fabricação Gostaria de saber se eles podem ser planificados para serem cortados a laser ou algo assim e depois dobrados e montados Massa, já pensei em alguns componentes aqui, já Aí ele falou Gosto muito do canal, muito obrigado Já tentava aprender o Grasshopper antes do seu canal Porém não encontrar muita informação fácil para aprender E depois do seu canal despertei mais interesse pelo parametrizo Obrigado pelo canal Sevão, a gente agradece, tá? Tu tá aqui mandando pra gente, participando Pra gente é muito bom, é muito legal, muito gratificante Ver que vocês também estão começando a aprender mais Querer estudar mais sobre o assunto, né? Se integrar mais sobre o assunto e que a gente faz parte disso É muito importante, é muito legal pra gente ler isso, tá? Então é o seguinte, eu vou baixar aqui a definição dele Eu gostei também do nome, pavilhão, sei lá, manda Também tem horas que eu nomeio assim nas definições Eu vou baixar aqui, tá? E eu vou abrir no meu Grasshopper Bom, tô aqui já no Grasshopper, tá? Eu vou trazer pra cá a definição do Estevão E vamos dar uma olhadinha, ó Já abriu aqui Ah, saquei Tá, show de bola, peraí Vou botar no Shader aqui Deixa eu fazer o seguinte Eu acho que tu fez em outra escala o desenho Mas não tem problema nenhum Não tem problema nenhum Só deixa eu mudar aqui a cor de fundo Deixa eu botar esse Gray aqui E beleza, fechou Tá, vamos ver aqui esse Grasshopper aqui Tranquilo Aham, pontos pra gerar curva Massa, curva base Legal, tá Ó, isso aqui, pô, bem organizado, hein? Pô, gostei de ver Bem organizado aqui, ó Grisado, vocês têm que ir Vocês têm que seguir isso Vocês precisam seguir isso aqui Ó, organização Tudo que é modificado Ele deixou bem aqui no começo Pra não ter que ficar caçando no meio da definição Show de bola Grupo, ó Pra quem não sabe Quem não viu os vídeos do grupo Ctrl G Ctrl G a gente consegue fazer grupo Ou desfazer grupo Tá? Deixa eu voltar aqui com o grupo, né? Pra não Pra não Complicar aqui a Pronto, aqui Tá? Pontos pra gerar curva Beleza Tu poderia fazer direto uma curva, tá? Mas aí é o teu processo Não vou nem Não tomo aqui pra questionar muito isso Então tá Pegou aqui curvas Tu pô, botou aqui certinho Pô, show de bola Com o Hayden aqui Organização massa Tu botou aqui um pipe, né? Variável Pra poder escolher Massa Daí tu tem aqui Pô, show de bola É isso aqui mesmo Dividir essa superfície Né? Tu construiu aqui o domínio, né? Porque tu só queria a parte de cima Beleza Eu gostei disso aqui também Tal Aí tu deu um offset aqui Faz o seguinte Eu vou apagar o que a gente tem aqui Final Pra eu ir vendo, né? Tá Tu deu um offset Aí tu usou o lunchbox aqui Pra fazer essas Essas divisões, né? Tá E tu fez isso Pras duas superfícies É isso mesmo? É Tu fez pra que tá Pra Que tá com offset E a que não tá no offset, né? Aqui no offset surface Beleza Aí tu veio aqui Extraiu as arestas Tantantã Aí tu Fez uma superfície Isso mesmo? Pra tu fazer Aham Pra tu conseguir fazer aqui Certo Correto É isso mesmo Aí aqui Tá Tu pegou Aham Evaluate surface Pra tu descobrir ali Onde é que é o ponto Aí eu vi que tu fez um monte de coisa Remapeou eles Porque tu quer Mover os pontos É isso mesmo Aí tu fez um plane, né? A partir disso Com a geometria Aí tu transformou Porque tu trouxe pra cá Tudo bem? Beleza Aí tu cortou Tá Entendi Agora aí tu veio aqui E tu cortou Tá Tu cortou a partir dos planos Exatamente Show de bola Aí tu veio aqui Cortou Tu deu um dispatch Porque tu Tu queria true false Tu pegou Tá Entendi Essa maneira Essa maneira aqui Vamos lá É área Mas eu acho que ele vai me dar área de Separadamente Não Ele me dá área de 2 Tá Tá Beleza Botei aqui Olha só Aqui Eu vou copiar Eu vou copiar esse wrap Só pra gente dar uma olhada Tá Ó Tu tem ali Os que tu cortou Beleza Tem os que tu cortou E esse aqui Que são aqueles que Que Desculpa Os que tu cortou aqui E o resto Aquela Aquela tampa Que sobrou Tu pode fazer esse dispatch A partir da área Porque talvez Mude Isso aqui não é Tu não tá criando Por exemplo Um parâmetro Bem bom aqui Pra ele conseguir Sempre tirar Essa parte menor O que tu pode fazer É separar pela área Aqui ó Ó Um tem 37 mil E o outro tem 4 mil e 500 A gente sabe que 4 mil e 500 Provavelmente deve ser Esses menorzinhos aqui Então tu faz algum teste Ou tu manda ele sempre Tu usa um Aqui ó Sort list Sort list O que ele vai fazer? Tu pega aqui ó Tu quer os keys E o que que tu quer Deixar em ordem Por exemplo Eu quero que tu pegue Esses meus b-wraps E tu deixe em ordem A partir do valor da área A partir do valor da área O que ele vai fazer? Ele vai sempre botar Por exemplo Nesse caso O menor valor primeiro E o segundo O maior Então independente Dos tamanhos que tu quiser Onde tu quiser cortar Seja na tampa Seja embaixo Seja no meio Tanto faz Ele vai sempre pegar O que tem a maior área E dizer que isso aqui É aquele painel Certo? Eu acho que talvez Assim seja melhor Tá? Porque se não Depois às vezes Pô Às vezes a lista B Que vai ser a que tu quer Ou a lista A Que tu quer Aqui nesse dispatch Tá? Então tenta criar Essas relações aqui Sempre a maior área Sempre a maior Então aí nesse caso Tu vem aqui List item E aí tu põe aqui Deixa eu mudar aqui Aqui a gente tem Aqui a gente tem A lista B Aqui a gente tem Os valores aqui Organizados E aqui a gente tem Os valores Ó O index 0 Vai ser o primeiro Lembra que o list item Sempre dá o primeiro index O index 1 Vai ser sempre o segundo Então a gente vem aqui Clica em mais 1 E ó O mais 1 sempre vai te dar O que tem a maior Área Tá? Só que aqui a gente Tá falando só de De valores, né? Pra gente pegar de fato As geometrias Tem que ser aqui No A Porque é o A Onde a gente botou Essa geometria Beleza? E agora aqui Ó Ó Ele selecionou de novo Deixa eu apagar um pouco Porque a gente tá com Muita coisa aqui Ó Tudo isso aqui que eu fiz Essa brincadeira aqui Brincadeira não Brincadeira não Isso aqui é jogo sério Ó Tudo isso aqui que eu peguei A área E aí eu quero que tu Organize essa lista De B-Raps A partir da área Ele me deu aqui no final Ó Sempre esse Que é o maior Porque a gente organizou A lista aqui ó E é sempre o index 1 E aí nesse caso Independente de onde é Que tu cortes Sempre vai ficar com A maior área Tá? Tu pode fazer diferente também Tu pode pegar Por exemplo aqui ó Aqui no área Ele te deu Dois pontos Né? Ele te deu dois pontos O ponto aquele O da tampinha Né? Que no caso é esse aqui O mais externo E aquele ali mais no meio Que no caso é toda essa Placa aqui Tu pode pegar a distância Entre eles a partir Do evaluate surface Que tu usou Enfim Tu tem que ser criativo Nessas ordens Tem que ser criativo Já te dei duas opções Aqui do que tu pode fazer Mas eu não tô dizendo Que o que tu fez aqui É errado Mas talvez tu encontre Planificar ela Tá? Aí beleza Tu veio pra cá Desconstruiu Né? Aí tu pegou as faces Tu não quer a face zero Qual que é a face zero? Aquela tampa Né? Beleza Tá? Entendi Tu não vai querer Aquela tampa ali E tudo mais E aí Lista de geometrias Para fabricação Beleza Aqui tu planificou nelas Né? Tu usou o oriente Tá Beleza Aqui Tá O que eu tô vendo É o seguinte Tu planificou elas Em 3D Né? Tu quer planificar elas Em 1D Digamos assim Vamos lá Eu vi que tu transformou Alguma coisa Em mesh Aqui Deixa eu dar um Ctrl M Ah tá Entendi Tá Tu só pegou o ponto Aqui né? Pra poder mapear Beleza Aqui o short list Pra tu sempre Tirar o que tu não precisa Né? Número de módulos Que que é isso aqui? Ah O número dos módulos Ah tá Número dos módulos Deixa eu vir aqui Mostrar Ah tá Tu tá numerando eles aqui Beleza Eu acho que assim Deixa eu dar uma olhadinha Aqui Tem uns componentes Na verdade Do Do Lunchbox Não do Ladebug Do Lunchbox Que eles estão aqui Utility E até aqui Unroll Bwrap Tá Vamos lá Cadê as tuas geometrias? Elas estão aqui Cadê as tuas geometrias? Elas estão aqui Certo Ah Mas tu Ah Entendi Tá Uma coisa tu fez meio que essa borda E a outra tu fez em cima Né? Tá Olha só Join Bwrap 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 join Aqui Tá aqui nas mesmas listas Estão Eu vou juntar elas aqui Vou usar assim Vou usar um Bwrap Vou juntar esse Com esse Tá Vamos ver se ficou certinho Não Tá Vamos fazer o seguinte Ó Vou dar um passinho a mais aqui Mas pra gente se organizar Eu vou usar aqui um Simplify Simplify aqui E um simplify aqui Eu quero tirar esses paths ali Aquele 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 Eu quero que ele fique Meio que padrão 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 1, 2 Esse aqui Eu só quero um Um path Tá Agora eu vou vir aqui Bwrap E eu vou botar esse aqui E com o shift aqui Vamos ver se ele juntou Ele juntou Tá Beleza Então agora eu vou querer que ele pegue todas as geometrias Eu juntei basicamente aquelas tiras que tu tinha embaixo Com aquelas placas em cima E eu juntei uma pra cada uma O que tu fez aqui na verdade Tu pode até na verdade Meio que tirar esses flip matrix E botar esse Bwrap Tá Mas aí é contigo Mas eu juntei todos eles aqui E agora eu quero unir eles Unir tudo Tá Vou vir aqui e botar no Bwrap join Ele uniu Não Ele uniu algumas coisas Algumas coisas ele conseguiu unir aqui Tá Vou fazer assim ó É Solid Union Vamos ver com solid union Acho que ele não é mais recomendado pra fazer isso Não Com certeza não Tá Ele não é mais recomendado pra fazer isso Tá 126 A gente tem que dar uma olhadinha Porque é o seguinte Eu quero unir esses Bwrap Aqui todos Vou fazer o seguinte List chart Porque daí quando a gente tem eles unidos Todos unidos A gente consegue depois Planificar eles Tem esse componente aqui ó Do Unrobed Wrap Do Lunchbox Ele consegue planificar Todas essas platas Ele consegue fazer isso Vamos dar uma analisada Olha só A gente tem que parar um pouco Às vezes pra dar uma olhada Olha só Isso a gente tem aqui Esse é o index 1 Né Agora eu vou vir pra cá Com o list item E selecionar o mesmo Eu quero olhar Tá Index 1 Index 1 Eu vou usar agora um Bwrap Join E vamos ver se ele vai conseguir Unir isso aqui Tá Ó Beleza Ele uniu Ó Eu peguei aqui De todas as minhas tiras E das minhas placas Eu peguei aqui com o list item Ó Tira e a placa Individualmente E aí eu mandei ele unir Ele uniu De boa Não tem problema algum Ele tá conseguindo unir Tá Só que Vamos lá Deixa eu tentar fazer o seguinte Eu uni Isso aqui eles já estão Eles já são únicos? Não As placas que tu tem Elas não são Tá Eu vou tentar fazer isso aqui Unir todas Tu tá aqui com 3 pefs Mas eu não tô entendendo Por que que tu tá com isso Deixa eu dar uma olhada Tá Esse é o list item 141 Por Uhum Uhum E C Momento Aqui Tu pegou isso aqui de cima As superfícies estão aqui Tá As superfícies estão aqui Tá Beleza Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu voltar Que eu acho que esse flipmatrix Ele tá Nos confundindo um pouco E aqui Tu tirou daqui Do list Do index Tá Tô com eles aqui Olha só Vou tentar juntar eles aqui De novo Tá Juntou Beleza Eu acho que é isso O flipmatrix Ele não tá conseguindo juntar Deixa eu só checar isso Tá Rapidinho Já eu explico O que que eu fiz Tá Aqui eu tenho Quantas eu tenho Pra cada um Eu tenho 3 E agora aqui eu tenho 1 Tá É exatamente isso Aqui no flipmatrix Tu basicamente Trocou as linhas pelas colunas Tá Isso tem muito a ver com o datamatching E ele é muito importante Tá E com isso tu não consegue Fazer o que eu quis fazer aqui Unir então Essas placas Com essas tiras Tá Deixa eu fazer o seguinte Agora que eu unir elas individualmente Eu vou tentar repetir esse processo aqui Tá O que eu fiz aqui do lado Vamos lá Eu vou fazer com a geometria Olha só Eu tenho aqui Eu tenho a geometria Eu vou dar um simplify aqui E um simplify aqui Tá Agora eu tenho 0, 1, 2, 3, 4 Beleza Agora eu vou botar aqui Copiar todos eles E vou juntar eles aqui Em um componente só Eu quero tudo uma lista só Ó Eu tenho 3 Que são as tiras aqui né E aqui eu tenho 3 No final ele tem que me dar 6 Ele vai juntar grupo com grupo né Aqui eu tenho por exemplo As tiras aqui E aí eu tenho As placas aqui Eles tem que juntar um pra cada um né O que a gente tem ali Deixa eu dar agora um B-Wrap Join Ó Ele juntou Beleza Deixa eu ver agora Se ele vai conseguir fazer O One Row B-Wrap Eu vou trazer pra cá Ó E deixa ele pensar Porque é um pouco complicado Ó Ó Ele já calculou E agora Ele pegou todas essas placas Que estão unidas Tudo um só Aquelas tiras e aquelas placas em cima E ele abriu elas Certo Ele abriu elas Deixa eu só te mostrar uma coisa List Item Vamos fazer pra uma só Pra gente conseguir ver List Item Tá Eu vou botar aqui E eu vou dar um Flatten Ó Eu tenho aqui Esta placa aqui Tá Não Desculpa Eu não quero Eu não quero List Item Não Desculpa É Vou botar aqui Qual que era o componente Pera aí Deixa eu dar uma olhadinha Esqueci o nome do componente Aqui Não dá pra lembrar de tudo Tá 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 É aqui nas árvores A gente já tá mexendo aqui Com Com um data match Um pouco mais Um pouco mais Um pouco mais intermediário Digamos assim Eu vou usar o Explode Tree Na verdade Tá Eu não preciso de todos Ó O Explode Tree Basicamente Ó Eu tenho ali todos os meus Deixa eu pegar um Param Viewer aqui Eu tenho todos aqui Esses meus Branches Tá Ó Tudo isso aqui São esses Branches Que a gente criou E esse Explode Tree Ó Ele vai me dar o Output Tudo que eu tenho Nesse galho aqui Tá E ele fica laranjinha Porque eu tenho que botar Botão direito Ó E Match Output Porque aí ele vai pegar Pra todos Os galhos que eu tenho aqui Mas eu não quero fazer isso Né Porque são Muitos Eu só quero Fazer o seguinte Eu só quero retirar Um Daqueles Branches ali Um daqueles galhos Porque eu quero visualizar Só uma daquelas geometrias Que no caso É essa aqui Ó Eu vou pegar O Zero Que eu tenho todos eles aqui Tá Ó Tem o Zero E eu vou botar eles aqui Ó Ó Tá Tá Aqui Ó Eu tenho esta placa Que está aqui Deixa eu até fazer o seguinte Eu vou Tirar isso aqui Isso aqui também Tá Ó Ó Eu tenho Esta placa aqui Que eu juntei elas Que foi o que eu fiz antes Mas eu estou fazendo pra todas Por isso que foi aquele monte de linha E eu peguei Esse plugin aqui Esse componente do Launch Box E mandei ele dar um Unroll Pra ele abrir elas Certo? E agora Quando eu juntei elas Em um sólido só Ele vai conseguir Pegar essas faces E meio que abrir elas Tá? E ele me deu aqui Ó Unroll it Tá Tá aqui Ó Agora tu pode pegar isso aqui E mandar cortar Fazer o que tu quiser Mas aí o que eu tenho que fazer é o seguinte Ó Eu vou vir aqui Trazer tudo pra cá Vai ficar bem embaralhado Isso aqui tudo Ó Porque a gente está com todas as placas Que estão ali Mas aí agora Tu tem que fazer É isso aqui Ó Eu vi que tu pegou aqui Um list length Que tu tem 88 Né? Tu vai ter que Repensar um pouquinho aqui Esse teu Essa tua caixa aqui Desculpa Caixa não Essa tua Planificação aqui Tá? Mas vamos lá Eu acho Eu acho Tu tá aqui com o source Que é esse aqui Tá Beleza Entendi Esse aqui mantém Tá? O plano source mantém Eu acho que agora A gente tem que pegar Deixa eu dar um lock solo Só pra garantir Pegar isto aqui É pra cá Com o flatten Né? E agora As geometrias Elas vão estar aqui São essas aqui Que eu quero Planificar Não Desculpa São essas aqui Que eu quero planificar Né? Agora eu vou vir aqui E trazer Pra cá E só pra garantir Eu vou dar um flatten Aqui também Na real Aqui eu não preciso Agora Só pra garantir Vamos ver Vamos ver Pode dar errado Eu olhei aqui Olha só Ele botou tudo Vamos ver aqui Ó Tá Beleza Agora nesse momento Ele tá pegando Cada uma delas ali Eu acho que Esse boolean aqui A gente tem que vir aqui E mudar Botar true Pra ele juntar Aquelas placas Ó Agora ele juntou Aparece uma loucura Né? Isso aqui tudo parece Hum Uma loucura Aqui Não dá nem pra Nem pra entender O que ele tá fazendo Porque o teu plano Ele não tá correto O plano que tu tá usando aqui O target Ele tá aqui Né? A gente consegue Ver ele aqui Mas ele não consegue Ler Essa geometria Que tá Hum Planificado Ah, mas na real É isso mesmo Acabei de pensar A gente tem que pegar Então aqui Ó Área Eu vou botar Aqui Todos esses pontos Na real Vão ser o meu source Ah, agora sim Ó Porque antes A gente tava pegando Aqueles planos Que tu pegou Lá atrás Nas placas Aqui, né? Nesse plano Que tu pegou Aqui Não é Porque a gente Trouxe eles pro chão Agora a gente tem que pegar O plano do chão Pra mapear lá Né? Agora sim Trouxe pra cá Beleza Trouxemos pra cá Ver aqui Tá tudo unido Num só Deixa eu tirar o flatten Aqui Provavelmente foi uma Uma decisão muito Muito ruim Ter feito isso E foi uma decisão Bem ruim Deixa eu botar isso aqui Flatten aqui Provavelmente uma Outra decisão Bem ruim Isso é uma coisa Gente Ó Do data Do data Matching Eu acabei de dar um Flatten aqui Onde eu não deveria E ele vai começar A fazer uns cálculos Que não 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 São As listas Não estão pareadas Olha só O que ele fez Aqui eu tenho Toda uma opção Flatten Eu tenho uma lista Inteira E depois eu tenho Vários grupos Então ele começa a fazer Toda aquela lista Pra um grupo Depois o próximo O próximo Por isso que Ele vai planificar Todas as placas Pra cada um dos pontos Tá? Isso eu falo um pouquinho Lá sobre Na aula Sobre data Match Mas se eu não me engano Eu tenho que só Vim aqui E dar um Graph aqui É Já ajuda um pouco Tá? Mas enfim Olha só Essa parte aqui Da fabricação Eu acho que Eu vou ter que dar Uma olhadinha Porque eu não entendi Direito o que tu fez Aqui Eu vi que tu fez Pelo Mesh Mas eu também Não sei se é a melhor Opção Tá? E aqui Esse lance Do 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 Flip Matrix Eu tiraria isso aqui Não precisa Tá? Qual que vai ser O teu jogo Vai ser esse aqui Que eu mostrei De tu pegar A geometria Que tu criou aqui Que tu na verdade Separou aqui Com o Index Tá? Trouxe pra cá E essa que tá aqui Que tu pegou Aquelas tiras Trazer pra cá Simplificar Todos os branches Unir elas Porque a gente precisa Das tiras e da superfície Em uma só Tá? Dar o join Aqui Porque aí ele vai juntar Tudo como um Bwrap E aí depois Aqui O componente Aqui do Lunchbox Ele vai estar Aqui em cima Unroll Bwrap Se não me engano Tem até outros Tem o Unroll Que é o do OpenNash Que eu acho que tu vai usar Depois Tem o Unroller Aqui Tem o Unroll Polisurface Tem alguns Muitos Por exemplo Esse aqui Ele vem do Pufffish Tu pode usar ele Vamos lá Unroll Tem esse Unroll Aqui Se eu não me engano Ele é de um plugin Chamado Ivy Que ele é só pra Só pra isso Pra tu pegar as geometrias Conseguir abrir elas E tu pode dizer Eu quero que essa face Seja a prioridade Então tu Meio que planifica Todas elas em volta Dessa face Prioritária Digamos assim Recomendo vocês Recomendo tu dar uma olhada Ele tá aqui Ué Eu não tenho ele Eu acho que eu não tenho ele Mas ele é do Ivy Tá Ele é do Ivy Vamos lá Outro Unroll Esse aqui Deixa eu dar uma olhadinha Esse aqui Tá do Ah Esse aqui é do Kangaroo Certo Esse aqui é do Kangaroo Mas ele vai trabalhar com Mesh Então cara Seguinte Tu tem algumas opções Eu vou deixar isso aqui Pra tu fazer Porque Eu não entendi direito É bom que tu consiga entender O que eu fiz Porque aqui Tu que Pensou nessa planificação Eu acho que vai ser mais fácil Só pegar isso aqui Acertar aqui Esse List Item List Length aqui Pra conseguir planificar certinho Beleza Como eu falei Envolve um Data Matching Tu vai ter que pensar sobre isso Tá bom Mas nada difícil Eu acho que só Essa coisa aqui do Flatten Que eu não organizei direito aqui Mas qualquer coisa É só Também falar de novo Com a gente Tá Mas no mais é isso Beleza Eu acho que agora Tu consegue fazer O que tu quer fazer De tu conseguir planificar Cortar elas Depois só dobrar elas Ou montar Beleza Tá Olha só Eu fiquei aqui Voltei aqui Eu fiquei pensando aqui Um pouquinho Sobre essa questão aqui Do Estevão Aqui da planificação Eu acho que eu tenho a solução Tá Fiquei pensando aqui Eu tava quase finalizando o vídeo E eu voltei atrás E olha só Uma coisa que eu tive que fazer No projeto Com a galera Da Fenda Arquitetos Um abraço Pro Jean Pro todo mundo Pro Leo Pro Vicente Que eu tive que fazer A planificação das placas Do bar E eu fiz dessa maneira Olha só Aqui ó Quando eu dou um one row Tá Mesmo ele sendo um B-Wrap Ó Open B-Wrap Ele tá um Ele é um só Mas ele é aberto Aqui ó Ele me dá dois Deixa eu tirar aqui Esse Flatten Provavelmente ele vai travar Mas ele vai me dar dois Que são as tiras E as placas Tá Então ele meio que volta Pro começo Só que tem uma coisa No Grasshopper Que é muito legal Muito legal E E me ajudou muito Quando eu fiz a planificação Lá Do No projeto Dos guris Deixa ele só carregar aqui Mas basicamente A gente vai pegar então Essa tira Tá E Esse B-Wrap E transformar em um grupo Eles vão ser um grupo agora Certo Então eles vão estar unidos Então olha só Eu vou vir aqui ó Group Não esse grupo Perdão É esse grupo aqui Esse verdinho Que é o do Grasshopper Eu vou pegar aqui ó Esses dois objetos E vou botar aqui Agora olha só Se eu dar uma olhadinha aqui No 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 index Ele vai me dizer Grupo com dois objetos Tá Que é aquela tira Tá E as placas O que a gente faz agora A gente manda ele fazer Todo esse esquema aqui ó Da planificação A partir do grupo Então eu vou vir aqui ó Shift Ctrl E botar aqui ó No grupo Ele vai dar um erro né Obviamente Mas eu vou ligar aqui agora Tá Beleza Ele já me deu um erro aqui no área Porque eu não consigo tirar A área de um grupo O grupo é basicamente Uma organização Ele não é um volume Um sólido Seja como for Mas é bem simples Se eu usar um bounding box Aqui No grupo Tá Ele vai me agrupar os valores E eu posso vir aqui ó Botão direito E unir um box Então ele vai pegar aquelas duas tiras E fazer um bounding box E aí a partir dela Eu consigo pegar aqui A minha área Tá A gente já falou sobre o bounding box Algumas muitas vezes Aqui no canal Ele é um componente Que eu gosto muito E vocês podem usar ele Para fazer essas coisas Então ele uniu Né Essa tira e essa face E aí ele conseguiu Descobrir aquele plano Deixa ele só calcular aqui Tá Ó Ele deu esse outro problema Porque olha só Ele tem que pegar os mesmos valores Aqui no list length Tá Ou na verdade Se eu não me engano Eu acho que aqui são os mesmos valores Ó 88 com 88 Eu só vou vir aqui no target Ó Então List Não target Pode ser Eu vou dar um graft E agora sim ó Ele trouxe a tira E a placa Planificados Aqui em grupos Então a gente trabalhou com grupos Aqui no final ó Se tu olhar no final Ele vai me dar grupo Mas é só tu vir aqui ó Ungroup No final Ungroup E ele vai transformar ó Dois b-wraps Aí tu pode dar join Exportar ele Seja como for Então no mais é isso Agora conseguimos aqui resolver Voltei atrás E agora tá resolvido Beleza Estevão Dá uma paradinha aí no vídeo Vai acompanhando Pra tu conseguir resolver esse teu problema Bom galera Esse foi o vídeo de hoje Tá Ali no finalzinho Eu fiquei pensando Termina Termina de fazer o vídeo Tu começa a pensar em coisas E eu pensei E eu consegui resolver Essa questão aqui do Estevão Que me ajudou Eu lembrei Quando eu tive que fazer lá O projeto Com a galera da Fenda E tal Do bar Vou botar o link aqui no projeto Pra vocês entenderem Do que eu tô falando Mas no mais foi isso Conseguimos aqui resolver Foi só uma questãozinha aqui De organizar As placas Juntar elas Botar nos grupos certinho Mas a definição Tá muito massa Organização aqui Tá 10 Show de bola Todo mundo tem que seguir isso aqui Todo mundo mesmo Tá A única dúvida que eu fico aqui É se tem que gerar por ponto Mas não tem problema Isso aí é contigo Tu que decide Estevão Mas show de bola Essa organização aqui Dos parâmetros E tudo mais Recomendo todo mundo Siga isso aqui Beleza Então no mais é isso Estevão Espero que eu tenha te ajudado Espero que eu tenha Te dado essa mão Essa luz aqui Nesse teu projeto E no mais é isso Espero que eu tenha te ajudado De novo Tô repetindo E galera Se vocês tem alguma dúvida Alguma questão Um corte Alguma coisa Seja como for Podem mandar pra gente Vou botar aqui embaixo Na descrição Como é que vocês tem que mandar Pra gente Que tem todo um esquema De como é que manda Vocês podem mandar Beleza A gente vai dar uma olhadinha Nos e-mails Enquanto vai chegando A gente vai gravando Certo Então no mais é isso Espero que todo mundo Tenha gostado do vídeo Espero que eu tenha ajudado Estevão E não se esqueça Se inscreva no canal Certo Ativa as notificações Pra não perder nada Como eu falei Pode ser o teu vídeo E tu tem que ver Tem que estar atento Com as notificações E também deixa um like Pra saber se a gente tá gostando Se vocês estão gostando Do conteúdo que a gente Tá botando aqui no canal É muito importante Tá De novo Caixinha nos comentários Podem falar o que vocês quiserem Tá liberadaço A gente responde todo mundo Todo mundo E também Instagram Oficina.paramétrica Nos segue lá Porque a gente põe Conteúdo extra Não só as vezes A gente põe outras coisas A ver com o grasshopper A arquitetura paramétrica Desenho computacional Tudo isso Tá Então No mais isso Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Estevão Espero que eu tenha te ajudado E é isso Até mais Até a próxima Tchau 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 Tchau